E hoje galera, eu estou afim de ser um homem de negócio Isso mesmo galera, hoje eu quero trocar pokémon adoidado Não pokémon adoidado, eu quero ver se eu consigo trocar alguns pokémon aí com alguma galinha Principalmente o meu Porque eu vi que tem pessoas que estão esbanjando o meu, meu tio e meu Que vocês falam no comentário E uma delas era o Portuga, mas o Portuga trocou com o Edu E aí que tá, e aí que tá Agora, até onde eu sei, só ele tem no servidor E eu preciso de um Mewtwo no meu time Eu necessito dele porque eu tô com uns elementos bem fortes E eu acho que um Mewtwo ali no lugar do Tiranitar ali Eu acho que ficaria zicoso, zica né Porque como vocês sabem, o meu Hitmon Top, ele é uma arma letal Ele é uma arma fantástica mesmo Conforme o último vídeo que eu mostrei pra vocês Se vocês não viram o último vídeo de Pokémon Champion Pause esse vídeo e corre lá Corre lá porque lá tem mais explicações Mas vamos pro que interessa Hoje eu preciso foco, eu preciso focar no que eu preciso fazer Eu preciso trocar pokémon Eu preciso trocar porque não compensa mais abrir Pixelmon Porque eu já abri demais Não tô mais afim de minerar Eu só vou minerar pra fazer mais Harry Candy Porque eu percebi o ponto de troca forte vai ser Harry Candy Antes era Master Ball Agora eu não tenho e eu não aproveitei quando eu tinha E hoje então provavelmente ou é lendário do interesse da pessoa Ou a Master Ball E nesse caso eu tenho Master Ball Eu tenho Master Ball, não digamos de sobra Eu tenho 26 mais umas 8 maçãs douradas Mais umas maçãs normal É, eu tenho aí em torno de umas 35 Harry Candy Dá pra fazer um bom negócio com isso Então eu vou ver se eu consigo achar o Edu por aqui Pra ver se ele não quer negociar o mil dele Porque eu sei que ele tem o meu Ih, já tá ali Pera aí Vamos ver se ele quer negociar esse trem Cadê você Sky? Ah, você tá aqui Você tá aqui O que que você tá querendo Sky? Ai, você não consegue fazer um parkour Tá feia a situação aí? Eu tô cansado, tô com fome É o seguinte Eu vou tirar teu assunto porque Era o papo reto, entendeu? Entendi Eu vi que você É a pessoa que tem todos os mil Tio e mil do servidor aqui inteiro Não é sério Não, não, só tem um mil só Só tem um mil Só tem um mil só? Hum Tá bom E eu Eu quero que tu negociar ele com você O que que você pode me dar? Olha Além de lendários Eu tenho algo que eu acho que Nesse momento Todo mundo quer Ah, e quantos você tem? Quantos? Ah, eu tenho bastante Não vou dizer exatamente quanto eu tenho Ah, então me faz uma proposta Por favor Uma proposta Lisonjamento Não sei falar isso Ah, dane Isso é uma proposta Entendi Olha Seguinte Como é um pokémon bom Eu te dou 20 Harry Candy Ah, só 20? Só 20? Vai cagar Eu tô ligado Você tem aí umas Master Balls também Então Olha Eu posso te dar Harry Candy Eu tenho Master Balls Se você quiser também Porque eu não vou mais utilizar isso Eu tenho alguns lendários Eu não sei qual que é o seu elemento Ixi, o meu elemento já tenho todos Já tenho todos A não ser que você tenha um Rayquaza Tipo, muito bom assim Já pode me comprar Não, Rayquaza eu não tenho Porque Eu não queria pôr no meu time Não fui atrás Tá, tá, tá O que é isso? Tá peidando? É a cadeira Sua cadeira peida? Sua cadeira peida? É que eu quase caí aqui na verdade Eu fui me segurar Não, não tô entendendo Mas tudo bem Vamos lá Trinta docinho Trinta? Eu te dou agora Eu te dou agora mesmo Deixa eu te mostrar aqui Ó, vinte e cinco Pegar ou largar Pra você entender a situação aqui Ó, oi, oi Cara, você não tá aí em posicionamento De questionar aqui o negócio, né? Quem tá precisando aí do meu Olha aqui que bonito Olha aí, ó Ai, que bonitinho, né? Ó, mas ele é leve cinquenta Todo mil vem leve cinquenta, besta Eu sei Depois que você clona ele Ele fica leve oitenta Com o meu tio Isso é Você foi clonado, eu não sei Não, entendi É sério Vinte e cinco É tudo que eu tenho Trinta Sei que tem que ter trinta Vinte e seis Eu sei que tem trinta Não tem Tem sim Não tem, é sério Eu tenho vinte e seis Eu juro Nossa, você tá mentindo na cara? Não tô mentindo Não tô Aí tá bom, Sky Quando você tiver trinta Você volta Na volta costar, demorou? É sério Muito obrigado, Sky Pela sua participação Eu adoro Adoro a vida Você é muito mal Eu não sou mal Você pode ter vinte e seis Leves de graça Pra um mil Que você nem pode usar Então Mil era justamente pra isso Tipo Subornar alguém que o posto precisa Olha só Então O que que você acha da gente Conversar? Inclusive esse mil Que era do Portuga Do seu amigo Então eu peguei dele Principalmente pra Ele falou que ia trocar comigo E quando eu vi Ele tinha um Você nem usa Aí É justamente Tá Volta sempre Tá Ué Ué O que aconteceu? Ah, peraí Vamo lá Mente Mas né Ui, que safado Tá em level 100 ainda Você acha que isso é tudo? Só num babi, tá? Por favor Um Gengar Um Gengar Como você conseguiu um Gengar? Eu abri Sabe quando sabe aquela Que bloc Tipo Pissomone Vem tipo Aqueles três Quatro Pokémon de uma vez? Sei Normalmente vem Metagross Dragonai Então Vem o Gengar Qual mais que veio junto com ele? Nossa Esse daí eu nunca vi Essa combinação Veio aquele A evolução do Gengar Sabe? Ah, o Veio um Hyperone Um Harper Ah, tô ligado Veio um Dragonai Aí Metagross O resto eu matei tudo Metagross Eu matei Tudo matei E tem esse aqui, ó Uh Não, esse eu já Me interessei um pouco Interessou? Você não tem o Ho-Ho? Não tenho o Ho-Ho Que elemento que você pode usar De lendária? Eu posso usar Psico e voador Hum, voador? Então você tá querendo o Ho-Ho? Hum, acho que é uma boa troca Dá pra nós Acho que dá pra colocar ele no meu time Hum É pegar ou largar A única coisa que eu tenho Hum Eu também tenho esse aqui, ó Olha que bonito Esse aqui eu não troco Esse aqui é meu xadózinho Que isso? É um Braviário Shine Ah, Shine Eu nunca conheci um Pokémon Shine Bonito, né? Nossa Dá pra montar nele? Dá, olha que louco Eu monto no Braviário Anão Que da hora É, acho que dá pra fazer um negócio Acho que dá pra eu Tentar por Encaixar ele no meu time Ali pra ver o que eu faço Que é um Ho-Ho Sempre bem-vindo É Que golpe seu Ho-Ho tem O que? O meu Ho-Ho? É Eu nem vi o que ele tem Os status dele Eu só capturei Bom, ele Ele tem Fire Blast Tem Recover? Não, ele tem Bruce Smith lá Um ataque Dark Unset Power E E Sark Fire lá Não sei como Falar o rádio Esse negócio aqui Mas eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou fazer mais Pra te ajudar mesmo Eu vejo que eu faço Esse Ho-Ho Vou criar ele Já que você não vai Poder usar mesmo Eu posso? Vai que eu consigo Achar o Mover Lance Aí, não sei Enfim Eu vou pegar então Você quer Harry Candy Isso? Isso Eu preciso pegar Minhas Harry Candy Que estão lá no meu baú Preciso pegar Quantos mais ou menos Você quer nele? Ah, não sei Quanto você quer Quanto você acha que vale Você paga Olha Posso pagar Dez Você acha que é muito pouco? Uns vinte Vinte, vinte Fica bom Vinte fica bom Vinte? Sim Ah, um quinte Olha só É Quinze mais um Um TM Você tem TM É um TM bom? Vixe O TM bom que eu tinha Eu já usei no meu Gengar O que você usou? Psique Mas o que você tem de TM aí? Tem eu Vou ter que dar uma olhada Mas eu acho que eu não tenho nada Mas eu tenho um negócio de Eu não sei se você tem isso aqui Cadê você? Ah, não, não Eu troco Gostei Gostei Não, não tem Então dá pra fazer esse negócio Eu até te tacar aqui já Pra pegar Demorou Esse aqui Pera aí Eu tenho que colocar no Pokémon mais forte, né? É E ele vai dar experiência pra todo mundo Ah Entendi Entendi Gostei Gostei Você coloca no Pokémon que você quer upar Vamos supor Você quer transferir XP pro Gol Sei lá Vamos lá O Hitmon O Raikwaza Isso Vai colocar no Raikwaza Aí você vai com o seu Pokémon mais forte batalhar, entendeu? Hum Entendi Então vai dar ficado Sempre dando experiência pra ele Isso Vai dar experiência pro seu Raikwaza Que você quer upar Gostei E esse é teu Pokémon inicial, o Charizard? É Já tá lá O 70 Por que você voltou aqui? Voltei onde? Ah não Nossa, que bug Você já é doido Tô indo lá pra casa Buscar o Raikwaza Meu Teleport é bonito Eu vou lá pegar rapidão E já volto E que Pokémon que você tem Que você vai trocar no Rohro Aí pra eu saber Pelo menos um Pokémon legalzinho Eu não sei Tem Pokémon aqui que Que tipo É Meu time acho que tá inútil Tipo O Tiranitar Sei lá Ah, também tem Pokémon inútil Que que eu não gostei Eu tinha capturado um Um Abyssal Nossa Abyssal Eu tinha um Um Executor Tinha um Charizard Também tinha um Emporion Eu também tenho Um Magmortar Um Gloom E um Golurk Mas eu não gostei De nenhum deles A galera vai me Vai me falar um monte Eu vou ter chamado O Tiranitar de inútil É que No meu time Particularmente Ele é Não, até então O meu Tiranitar No meu time lá Ele era meio que Inútil, sabe? Sim Eu não tava gostando Muito dele Mas aí tipo Sei lá Acabou Eu achando uma Como que eu posso dizer Uma função pra ele Entendi É porque Tipo assim O Tiranitar Tava com ele Só pra ganhar De Mewtwo Mas como Ninguém Tem Não tem Não tem o que eu deixar Não, mas o Tiranitar Ele tem outra função Ele é bom Contra Pokémon Voador Sim Então todo lendário Voador Ele dando um ataque De rocha Ele vai ganhar Mas aí 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 eu tenho Um Um outro truque Aqui na manga Por isso que eu treinei Por isso que eu treinei Meu Tiranitar Não pra matar Mewtwo Pra matar Lendário Voador Entendi Boa estratégia Agora cadê minha casa? Aqui Mas você não sabe Onde tá sua casa? Aí, rapaz Eu fiquei tão Tão tempo aí Upando meus Pokémon Que eu não lembro mais nada Minha casa Não tem nada Minha casa Não tem mais nada Minha casa é fake Você viu? Eu vi A maior bonita por fora 80 se eu não me engano Aí eu Usar ela Pra deixar ele sem Bom, eu tinha Então eu tinha que deixar O Rayquaza com level 85 Pra deixar ele level 100 Com os Hard Candy Vai ser treta, hein? É Você tem que ver O que você vai fazer Cadê você? Cadê? Eu tô aqui, ó Cheguei A máquina tá aqui, ó Vamos ler na máquina Ih, rapaz Eu vou ter que pegar um Pokémon Ah, eu vou pegar aqui Um Pokémon meu Que eu não uso mais Vou trocar esse aqui, ó Esse aqui que eu não uso mais Cadê? Deixa eu vir aqui É Ué, que Pokémon que é esse? Ah, eu queria pegar Por que não tá indo? Aí Eu queria pegar Esse é o macho Ele se transforma em um Pokémon bem feio Mas a fêmea se transforma Tipo em uma borboleta Bem da hora E é forte É forte Só que eu não achei a fêmea Então deu nem que esse Deixa eu jogar aqui Pra tu aqui já 15 15 Aí, ó Fechou o negócio Fechado Agora é só treinar meus Pokémons Então já que eu quero colocar A experiência no meu Rayquaza Vamos deixar aqui Esse negócio aqui No Rayquaza Beleza Perfeito? Perfeito Foi muito bom fazer negócio com você Eu vou continuar aqui minha jornada Agora eu tenho que Conseguir todas as minhas insígnias E eu vou lá Agora eu tenho que vencer O sexto O treinador aqui Aí falta o sétimo E o oitavo Aí eu estou Dentro da liga Pokémon Beleza Então Falou, Sky Falou, então se precisar É nóis É, eu sei que muitos de vocês Vão falar algumas abobrinhas Por que que eu fiz isso Sendo que agora eu tenho Mil Posso transformar mil Tio e Teoluzia Eu vou Ser bem sincero com vocês Galinha Eu troquei mais esse Esse Rô Rô Por tu Porque eu quis Ajudar ele Sincero Eu quis ajudar ele Porque tipo Ele me ajudou bastante Ele me deu bastante Puxo mão Quando eu precisava Em off Me deu alguns minérios Sempre que eu precisava Então por isso que eu resolvi Trocar com ele Eu realmente achei que ele tinha Outra coisa Tipo um Pokémon mais da hora Ou tivesse Algum outro tipo de Pokémon Tivesse algo A mais Mas infelizmente Ele não tinha Então Por isso que eu quis Trocar isso com ele mesmo Porque realmente Eu estou forte O Mew Ele vai vir Level 80 Eu vou deixar ele Level 100 Então eu vou ter Um Luja level 100 E um Mewtwo level 100 O problema vai ser Os poderes dele É bom que ele já está Com o Psique Mas isso aí Olha ele tem a transformação Transformação também é um negócio muito da hora Mas É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Para estar fortalecendo a série E até o próximo episódio Onde eu pretendo estar Finalmente trazendo O Mewtwo E é isso aí E nosso time vai estar fechado E não vai estar pronto Para a batalha Se for Se for E dá uma olhada Vamos explicar Qual a minha estratégia Eu tenho aqui O famoso Game rosa Que é o seguinte Esse é um Mewtwo de ataque Que ele baseia o dano Que você toma O Mewtwo de ataque É um 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 Mewtwo de ataque E aqui ele usa tipo, o que ele usa, tipo, o que ele usa, tipo, o que ele usa.